e fala meu povo tudo bem gente já vi um pé de hiper florido gente olha na frente lá hiper florido tá vendo olha aí que bacana estamos desbravando matagal aqui ó aqui na nossa região do vale do ribeira olha aí que paisagem magnífica exuberante extraordinária o menino e vamos em frente andando aqui na capoeira que não tem tamanho lá a árvore lá o céu são aqui parece que vai vir água hoje à tarde e eu ver se dá para atravessar aqui que é uma vala aqui mim você tá doido acho que não dá não foi mais para frente ali e aí galera aí como que é a nossa região aí ó tá dando umas tremida a gente tá andando aqui no mato aqui só tentando ver se achar o jeito melhor aqui tá gravando sem tá dando muita tremida aí porque é umas é uns desnível que tem aqui no meio do caminho mostrar aqui ó mata aí ó é o mato aqui por onde o boi passou as vacas cavalo aí tá tá tudo meio que amassado bagunçado aqui tem uma pontinha aqui ó já tem um pau atravessado aqui e aqui é um brejo uma água que passa aqui ó moitona de mato velho deixa eu dar um zoom aqui mais fácil tá um pouco aí 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 e usar aqui e bora lá e lá tá a árvore lá ó olha que bacana deixa eu ver se eu dou um zoom aqui mais de perto e olha lá é o tal do ip amarelo o pessoal fala né top show de bola bora lá casquinha do caramujá ficando aqui cadê a ave maria você já foi para o fogo e olha lá e vai mandar que tem um riozinho ali na frente tem um riozinho ali top ali e vamos ver se nós chega lá e se Deus permitir para nós mostrar ele aí olha aí ó esse aqui é um caminho que vai até aqui ó tem um riozinho que tem ali riozinho ali né top mesmo da melhor qualidade vamos tomar um banho né deixa eu ver aqui já tem uma trilha eita seu menino deixa eu pegar a trilha aqui fica mais fácil aqui ficar caçando dificuldade para que moça isso aqui é tudo tudo pasta um esterco bom aqui ó isso aqui que é o que é o bicho bom para botar no no pé do do alface da plantação aí ó pronto fechou dá nem trabalho aí o céuzão como tá para chuva aí eita nós maravilha e aí aqui já tem um caminho mais limpa aí fica bacanizado e vamos lá e aí essa arvinha aqui tinha um bichinho aqui um passarinho aqui que ele tem um bico bem longo parecido oh rapaz oh parecido pica-pau mas não é não até um dia que eu passei aqui eu fiz um barulho assim ele se assustou e saiu da toca vamos ver se nós chegamos nesse riozinho aí ventando aqui ó que bacana ventinho maravilhoso aqui tem um brejo medonho aqui que eu te contar viu bicho rapaz aqui daí tem até jabutinho aí ó aqui brejão monstro aqui cê tá doido vai na onda e e bem aqui no meu caminho um galho de mata para ir cadê olha é brincadeira viu bora ali para ver os matinhos bom para boi comer aqui ó bonito esses matos aqui pangozinho isso aqui que dá no brejo a coisa mais linda maravilhosa hein o vídeo vai ficar longo aí mas não não sei para importância não né vai ficar da hora aí o conteúdo aqui enche tudo aqui ó quando transborda o riozinho aí o brejo aqui enche tudo olha aí que bacana e vamos ver o riozinho riozinho já tá logo aqui na frente rumo ao riozinho vai ser o título desse vídeo e o riozinho aqui é top moça que você chega se afoga se mata tomar banho aí ó ó ó o riozinho aí ó ó olha o riozinho aí ó ó olha que top aí ó riozinho da caixueira do faú é essa água que vem da caixueira moça tá precisando que aí ó vou mostrar a paisagem agora aqui e olha aí que top vou mostrar de onde que eu vim e eu vim mais ou menos de lá lembra aquela árvore lá com as flores amarelas lá o IP ó mais ou menos daqueles rumo lá aí eu vim vim vindo aí chegamos aqui ó olha aqui o riozinho aí ó ó o riozinho do faú aí meu povo aí ó riozinho do faú quem quiser chegar aí gente sejam todos bem vindos aí conhecer a nossa região do Vale do Ribeiro conhecer o faú conhecer a cachoeira aí certinho e aqui já tem uma oitona velha de bambu que vou te falar viu é para fazer aquela sombrinha mesmo você pescar aqui ó aqui tem mandi tem lambari tem bagra aqui ó nesse riozinho aqui e ele aqui a maioria dos pontos do ponto desse riozinho aqui gente já 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 logo bate na cintura já aí ó parece que tem um avião voando não mas não dá para ver ele não vou nem mostrar mas é isso aí família fechou então deixar um abraço aí para todos vocês beleza que Deus abençoe e proteja você sua casa sua família e nós segue daqui tá bom fui